Nesse vídeo vou te mostrar o passo a passo completo para criar um item decorativo que eu projetei para reutilizar esse tipo de madeira Olá eu sou o Alisson seja muito bem vindo a mais um vídeo já te peço que deixe o like e se for novo por aqui inscreva-se para receber mais vídeos sobre marcenaria criativa a madeira que utilizarei a princípio é cedro orana os pedaços maiores um mede pouco mais de 70 centímetros e o outro 90 centímetros ambos têm 14 centímetros de largura esses dois são sobras de outros projetos e medem pouco mais de 90 centímetros também inicialmente vou planear as duas peças maiores pois encontram-se empenadas e as duas serão cortadas nesse ponto para aproveitar a parte mais grossa que possui 10 centímetros de largura e a menor no comprimento deixarei com 70 centímetros e a outra será cortada com 90 centímetros e uma das laterais será aproveitada deixarei com 3 centímetros de largura e igualmente será feito nessas duas oitenta e seis centímetros será o comprimento dessa essa terá 70 a última será cortada com 60 centímetros aqui estão todas as partes do projeto a seguir vou padronizar as espessuras das maiores com 20 milímetros das menores com 17 no próximo passo serão feitas algumas marcações nas peças que são maiores para facilitar a montagem e visualização tracei algumas linhas na bancada aqui tracei uma com 70 centímetros de comprimento deixei 10 centímetros nas pontas para traçar essas duas no sentido contrário aqui ficou o distanciamento de 50 centímetros então tracei outra 20 centímetros distante dessa todas as linhas foram traçadas utilizando o esquadro agora colocarei essa parte que mede 70 centímetros posicionar e exatamente na marca de 10 centímetros mantendo essa quina em cima da linha a peça que possui 90 centímetros será posicionada na outra marca ambas ficaram alinhadas pela parte de dentro posicionei no esquadro em 11 centímetros para marcar assim na outra ponta também será feita a marcação nessa com 11 centímetros e nessa com 51 com as duas muito bem alinhadas na sequência utilizarei essa parte que mede 86 centímetros alinhei muito bem nas marcas de 11 centímetros e vou traçar uma linha nos dois lados da peça aqui será marcado da mesma forma utilizando a peça que mede 70 centímetros feito isso vou estender as marcações para os dois lados posicionei no esquadro em 3 centímetros e marcarei assim agora vou posicionar exatamente nessa linha que foi feita e marcarei assim farei isso nas duas da mesma forma será feito do outro lado ficou desse jeito o mesmo será repetido nos outros pontos nas duas peças com serrote japonês será feito corte sempre pela parte de dentro das marcações rente a elas mas sem removê-las e aí e aí o mesmo processo será feito nos outros pontos também fiz todos os cortes agora vou alinhar novamente com as marcações feitas na bancada entre as duas colocarei esses dois pedaços de madeira que foram cortados com 20 centímetros e estão perfeitamente no esquadro vou apertar com grampos para que não saiam do lugar na sequência encaixarei a peça que mede 86 centímetros a peça que mede 70 centímetros será semi encaixada aqui deixarei uma pequena sobra na ponta como foi feito desse lado onde elas se cruzam será marcado nos dois lados em ambas a última será colocada dessa forma vou deixar um pouquinho sobrando nessa ponta e o distanciamento entre elas deixarei com exatos 10 centímetros com elas na posição correta é só fazer a marcação nesse ponto será marcado e cortado como fiz aqui já nas peças menores vou fazer a marcação da seguinte forma posicionei em 15 milímetros no esquadro e vou marcar assim as linhas que foram feitas também serão estendidas isso será feito nos dois lados esse é o resultado o mesmo será feito nas outras duas pronto fiz todos os encaixes agora vou cortar o excesso na ponta coloquei as três com o corte no mesmo sentido e agora vou ajustar por aqui na ponta vou remover o excesso daquelas que ficaram maiores aqui o comprimento ficou com 8 centímetros e meio nesse momento será feito o lixamento apenas das partes maiores para isso utilizarei a lixa 150 as partes menores serão inchadas depois da montagem a seguir será utilizada tupia com a fresa para moldura romana de 25 milímetros com ela serão usinadas três quinas apenas em um dos lados nas duas no próximo passo será feita a montagem aplicarei a cola nos encaixes perfurei utilizando a broca de 3 milímetros a parte escareadora é média 6 milímetros para reforçar a fixação utilizarei parafusos como esse ele mede 40 milímetros por 3 milímetros e meio vou utilizar essa madeira que mede 4 centímetros e meio de largura para fazer duas furações elas servirão para fixar o item na parede os dois furos serão feitos com a broca de 4 milímetros para fixar o item na parede serão utilizados parafusos com 6 centímetros de comprimento neles colocarei essas capinhas plásticas que tem a finalidade de esconder a cabeça também é possível fazer a fixação por trás do item sem que os parafusos apareçam fica ainda melhor para isso é necessário utilizar um acessório como esse lixa 220 bom como acabamento final aplicarei o verniz pelo alto brilho com catalisador a aplicação sempre faço com a pistola pulverizadora bom pessoal aqui está o trabalho finalizado esse projeto trata-se de um nicho decorativo de parede se você gostou deixe o like e se inscreva no canal para receber mais vídeos sobre marcenaria criativa deixe nos comentários a sua opinião sobre esse projeto ela é muito importante para mim e terei o maior prazer em responder lembre-se que com um pequeno valor você poderá tornar-se membro do canal isso me ajudará na criação de mais vídeos e te dará acesso a benefícios exclusivos obrigado por assistir e até mais e até mais e até mais